Qual é a expectativa para o final de 2023? Bom, no final de 2023, a cooperativa em si deve apresentar um resultado bastante superior ao mesmo período do ano passado. Nesse momento, o nosso resultado é cerca de três vezes maior do que era no mesmo período do ano passado. Nós estamos crescendo a nossa carteira de crédito, em que pese as dificuldades da economia nesse momento, as instituições financeiras, de modo geral, estão diminuindo ou restringindo o crescimento na carteira de crédito, porque há um crescimento de inadimplência, tem uma situação bastante dura para ser gerenciada. Em que pese isso, a nossa carteira está crescendo, tanto de crédito quanto de investimento. E o resultado está em torno do triplo do que nós tínhamos no mesmo período do ano passado. Mas nós temos vários desafios ainda para enfrentar no segundo semestre. de modo que vamos trabalhar duro para apresentar boas notícias da nossa próxima Assembleia.